Olá, meus parceiros e minhas parceiras, bom dia aí a todos. Vamos aí a alguns palpites aí da cruzeta pro dia de hoje, né? As centenas e também tá aí um terno de dezena que eu tirei da cruzeta aí, ó. Carneiro, elefante, tigre, cobra e carneiro, cobra, gala e gato. Eu acho que um dos palpites fortes pra hoje é o carneiro e gato. Acho que esses dois palpites tá bom, porque o carneirão tá sumidaço, hein? Na esquerda da tela, você vai ficar aí com o telefone aí do meu grande amigo pequente, aí da Popular Loterias. Então tá aí um ternozinho de dezena e tá me valendo um terno de grupo. Aqui, ó, carneiro, cobra, galo e gato. Carneiro, elefante, tigre e cobra. Ó, tá aí as duplas boas pra hoje aí, ó. Carneiro e gato, urso e gato e urso e carneiro. Inclusive, o grande amigo Josué Polido mandou um vídeo aí de um gato aí, muito bom, velho. E tem um ursão aí no meio, eu acho que o urso também com gato é bom, velho. É dupla que combina mesmo. Carneiro, gato e urso é um senhor terno. Beleza? Três milhares aí, ó. Nove, um, dois, oito do carneiro. Trinta e cinco, oitenta e quatro do touro. E doze, oitenta e sete do tigrão. E as centenas da cruzeta é daquele jeito, né? Ó, meia, sete, cinco do pavão. Cinco, sete, meia do pavão. Meia, oito, cinco do tigrão. Cinco, oito, meia do tigre. Meia, oito, três do touro aí, ó. Três, oito, meia do tigrão. Quatro, oito, três do touro. Touro também eu gosto, ó. Um, oito, quatro. Outro é do touro que eu gosto, ó. Zero, oito, dois. Carneirão, ó. Cento e vinte e sete. Ó, novecentos e dez do burro, né? Vou jogar também uma águia hoje com a três, zero, oito. Mais as centenas daquele esquema, né? Zero, quarenta e seis, seiscentos e quarenta. Ó, novecentos e trinta e cinco, quinhentos e trinta e nove. Trezeze e vinte do cachorrão. Beleza? Mas eu acho que esse gato aí, ó, tá ótimo, hein? Inclusive um duque bom aí também, ó. Vinte e oito, oitenta e sete. Vinte e oito, oitenta e quatro. Ou oitenta e quatro, oitenta e sete. Então vamos ver se a gente dá um talo bom aí hoje, né? Forte abraço a todos aí e boa sorte!